O pé passou e o moleque não viu Só que é capoeira, é capoeira Brasil Só que é capoeira, é capoeira Brasil O pé passou e o moleque não viu Só que é capoeira, é capoeira Brasil Só que é capoeira, é capoeira Brasil O pé passou e o moleque não viu Isso aqui é capoeira, é capoeira Brasil Isso aqui é capoeira, é capoeira Brasil É capoeira Brasil Legenda Adriana Zanotto